Pessoal, olha o que eu recebi aqui no meu Instagram Alabama, olha a idiotice que o Billy Brandão fez com a Juliana Vieira Se você pegar outro aqui Alabama, Billy Brandão humilhou a Juliana Vieira Cara, eu comecei a ver isso e fiquei preocupado Falei, deixa eu ver o que tá acontecendo nesse rolê, vem ver comigo Edifier, apaixonados por som Pessoal, velho, mantidas cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Pessoal, eu já assisti o vídeo em questão Que originou essas mensagens que eu venho recebendo Aliás, se você não segue Maurício Alabama lá no Instagram O link tá aqui na descrição Maurício Alabama, corre seguir lá, aconteceu um monte de coisa bacana Tá faltando você colado lá comigo, meu Antes da... vocês vão entender porque o vídeo é auto-explicativo Vocês vão entender o que tá rolando Depois eu quero dar a minha opinião, falar um pouco sobre isso Lê os comentários junto com vocês Vem comigo pra vocês entenderem Uma das guitarras mais lindas da sua vida Fala músicos e músicas Bom, vocês sabem que eu já tenho uma parceria com a Seis E agora eles vão lançar uma nova linha de guitarra E como parceira, a Seis me convidou como expert Pra ajudar a desenvolver uma linha de guitarra Aonde eu daria meus conselhos, meus toques, minhas opiniões e meus gostos Pra gente chegar em um modelo incrível Imagina se alguém chegasse pra você e falasse Você pode escolher tudo A cor da guitarra, a captação, todos os detalhes Que a gente vai desenvolver Por isso que eu tive uma ideia de fazer uma Telecaster semi-acústica E com uma captação muito diferente Essa foi a primeira foto que eu recebi aqui Como vocês podem ver, eu usei aquela captação que tem na minha Fender semi-acústica E que vem muito nas Gretsch Então a captação tá toda num tom dourado E os detalhezinhos como escudo e knob também vão ser nossa cor E o restante vai ser na cor branca Eu pedi o braço na cor escura E eu gosto muito mais desse desenho Que parece uma Les Paul Do que o pontinho, que é mais tradicional A meu pedido braço é bem fininho Ou seja, muito confortável pra tocar A gente tem os detalhezinhos da ponte E dos bótons cromados aqui, douradinho E em volta da guitarra a gente tem também um leve dourado aqui, ó Fazendo esse recorte O som da guitarra já ficou irado E eu quero mostrar um trecho aqui pra vocês, ó Olha Ju, você tá de parabéns Aliás, você e o pessoal da Seize Vocês tão de parabéns Parabéns pelo seu bom gosto A sua guitarra é linda Bom, é isso aí Esse vídeo acabou tendo essa polêmica toda Porque a atitude do Billy pareceu ser um tanto quanto irônica Quando ele chamou a guitarra de parabéns A sua guitarra é linda Porque a guitarra dela ficou parecida com a do Billy Brandão, né Muda bastante coisa, aliás O escudo ali da guitarra da Ju Eu achei que ficou um charme impressionante Mas o fato de ter coincidido algumas partes da guitarra O Billy gravou esse vídeo que acabou soando bem irônico, né Ou seja, meio que dizendo que A Ju acabou fazendo uma cópia de uma guitarra que já existia Como se ela tivesse copiado a guitarra dele E em resposta a esse vídeo A Ju escreveu aqui no post desse vídeo mesmo, né E aí, Billy Primeiro, você é uma baita referência para muitos guitarristas Obrigada pelo seu trabalho em cima do palco Ah, eu não conhecia sua guitarra Mas é bem linda Lembra muito a guitarra da Lari Basílio Mas em outra cor Aqui eu já achei sensacional Porque realmente, guitarras hoje em dia Fala sério, né A quantidade de modelos que a gente tem Existe até uma certa tendência A escolha de algumas peças Enfim, as guitarras acabam ficando bem semelhantes mesmo Inclusive, acredito que você pode ter tido referências iguais Ou parecida com a minha Já viu a telecácer híbrida Da Fender com a Gretchen É a guitarra que o Bono usa Me inspirei totalmente nela Já que a minha intenção era ter uma guitarra Para mim E com um som que me agradava Do jeito que eu queria Se fosse para ser inovador Acho que todas as marcas Precisam pedir autorização para a Fender, né Pô, fala sério, né cara É verdade Se eu for construir uma guitarra Com as minhas especificações hoje Do jeito que eu gostaria de ter Provavelmente eu estaria copiando Alguma guitarra da Ibanez Com alguma mistura de Fender Não sei se eu conseguiria fugir muito disso, né Outra coisinha Imagina que a sua intenção Poda ter sido algo mais cômico Mas a gente precisa tomar cuidado com a internet Às vezes outras pessoas Podem disseminar um ódio gratuito E por besteira Aqui eu assino embaixo do que a Ju falou Porque realmente Não conheço o Billy mais profundamente Mas realmente o tom Utilizado ali Foi um tom de Pô, parabéns Você é melhor Você escolheu tudo do melhor Para chegar nisso daqui Que eu já fiz Sabe Então o tom transpareceu isso Tanto que eu recebi várias mensagens Falando para mim Que, cara Você viu o que ele fez? Que mancada Por que ele fez isso? Realmente foi algo que Soou desnecessário Independente da qual foi a verdadeira intenção dele Ao fazer esse reaction Esse vídeo, né Então realmente Hoje a gente tem que tomar um pouco de cuidado Não só com o que a gente fala Mas com a intenção que a gente transparece Daquilo que a gente está falando Eu não conheço o Billy pessoalmente Conheço a Ju virtualmente É um amor de pessoa Então eu não sei qual é o grau de amizade deles Ao ponto dele realmente ter essa liberdade De tratar ela Ou fazer como ele acabou apresentando aqui nesse vídeo Aí em resposta do Billy Ele escreveu aqui Juliana Vieira Oi querida Sou admirador do seu trabalho Como já te falei E longe de mim Com essa minha intenção cômica Como você falou Virar treta Por favor Então Mas vocês estão entendendo? O Billy respondeu Falando que ele não teve a intenção De ser cômico De ser sarcástico Mas foi o que o vídeo transpareceu Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado Com isso mesmo A Ju falou lá E eu assino embaixo pra caramba disso Acho mesmo que todas as inspirações estão Todas aí pelo ar Eu mesmo depois de fazer a minha Em 2014 Ressaltou a data Pra mostrar que a dele veio primeiro Descobri esse modelo da Fender Aí ele falou Que ele vai até fixar o comentário dela Você tem um público gigante Que te acompanha Eu também acompanho Tanto que seu vídeo apareceu direto Aparece direto pra mim no Youtube E tal E uma carreira que está super bem estruturada E eu tiro o meu chapéu Eu realmente tomei um susto Com as semelhanças todas Mas Como já disse Reforço o que ela é mesmo Linda Enfim Bom pessoal Vendo o vídeo De verdade A sensação que passa Do Billy Brandão É de sarcasmo É uma sensação cômica mesmo Tirando sarro mesmo Essa sensação que passa o vídeo E essa sensação indifere Da real intenção Do Billy Para com a Juliana Então realmente Essas mensagens que a galera está mandando É pela sensação que você vê no vídeo Realmente parece que ele está tirando Uma onda Ele está tirando um sarro Falando Parabéns Tudo que você desenvolveu Eu já fiz em 2014 Mas eu estou curioso para saber a sua opinião Vendo esse vídeo Você que acompanha aí de perto A Juliana Você que acompanha de perto O Billy É... Não sei se vocês sabem dessa interação Realmente eles são tão próximos assim Ao ponto de ele fazer Um tipo de brincadeira Com a construção que ela está tendo agora Da guitarra Vocês viram a guitarra da Ju Como ficou o resultado final? Ele não tem aquele single ali Não tem aquele captador no meio Tem o escudo que difere Né? E algumas peculiaridades ali Que realmente estão presentes Em muitas guitarras Coincidiu ali cor Agora Ferragem dourada Pô cara Isso é clássico De quem está fazendo custom shop Né? A maioria é o pita Porque fica realmente Num instrumento branco Surreal Fica lindo pra caramba Então acaba sendo uma opção Meio que Tanto quanto comum Para quem acaba escolhendo Esses tipos de peças Aí na sua guitarra Né? O que vocês acharam? Foi realmente com Má intenção? Não sei se você também diria Má intenção Mas teve sim Essa veia de sarcasmo Aí que Não sei Soou um pouco esquisito Por isso que as pessoas Mandaram mensagem Pra mim lá no Instagram Curtiu? Não se esqueça do like Se inscrever aqui no canal E ó De verdade Me seguem lá no Instagram Muita coisa bacana Acontecendo por lá Vai ter novidades Picas Rolando por lá Mas tá faltando você ainda A gente se vê por lá Espero teu comentário Estarei lendo Para ver a opinião De cada um de vocês aí Até a próxima Valeu!